Imagine que João Lourenço tivesse a percepção do cenário que encontrou o país. Imagine que ele tivesse a clareza da cadeia de produção nacional. Imagine que ele tivesse a indignação com a opressão nacional e com a falta de participação efetiva da população e que ele tivesse se perguntado o que inviabiliza o povo de participar. Porque muitos de nós pensamos que os ditadores surgem do nada e que eles são maus, que ditadores não têm amor, não têm coração. Pensamos isso de uma forma mais leviana de julgar os outros, de legislar sobre o Orçamento Geral do Estado. Vocês me perguntem sobre quais vantagens daria legislar sobre isso. Os recursos, não as vítimas. Inverteu-se os valores. Foram monitorados as vítimas que se queixavam de fome, não quem gerava fome. Foram grampeados os telefones de quem se sente a fome e não de quem promove a fome. Bom, é preciso robustecer as instituições. O orçamento tem que levar em conta isso. O orçamento tem que levar em conta uma das ferramentas fundamentais de uma nação. É a previdência social. Ele é que permite que a gente cresça em número, que a nossa política venha a reduzir a taxa de mortalidade e que ela propicie uma taxa de natalidade maior e um tempo de vida maior. Imagine que aumenta o número de cidadãos neste país. Se nós vamos pensar que o país vai se governar porque vai se vender petróleo hoje, vai se consumir, é porque não se fez reservas. A reserva é que estamos chamando de fundos. Fundo soberano. De cada barril de petróleo que se vende, uma parte vai para lá. A previdência social é parte dos orçamentos gerados do Estado. As arrecadações do Estado estão previstas dentro desse orçamento e com base nessa previsão que ele está definindo os gastos. Eu apenas estou esmiuçando o aspecto da segurança dos orçamentos. Eu vou entrar no aspecto da educação e formação. Eu mostrava para vocês isso aqui inicialmente. Mostrava isso. Atrás eu tenho uma outra figura geométrica. Mostrava esse triângulo. O aspecto da educação nos orçamentos gerados do Estado, eles vão atender a vários aspectos. Eu vou pular uma parte do que eu guardei para frente. Os orçamentos de um povo, os seus primeiros orçamentos com anos da independência, têm uma característica. Os orçamentos que vêm a seguir depois de consolidada a perspectiva da independência, quando as mentes já estiverem africanizadas, amoralizadas, o próximo orçamento leva em conta... Todos os orçamentos têm que estar ligados ao discurso. Porque o país há de amadurecer. O amadurecimento está a caminho. Vamos compreender que o mecanismo de perpetuação no poder está errado. Porque no final o próprio MPLA vai desmoronar. Nós não podemos continuar a ser uma nação do terceiro mundo permanentemente da periferia global. Nós não podemos continuar a ser um museu do universo global. Então, quando eu dizia o orçamento, o pilar dele de saúde, de educação, eu estava a falar da formação, da formação técnica e da formação acadêmica. A formação técnica é que sustenta a economia. Eu fiz aquele primeiro triângulo, eu falei saúde e segurança, educação e saúde. E no segundo triângulo, que eu quis mostrar, eu falei de economia, política e justiça. Mas a formação técnica, ela é fundamental. Esses dias eu falava com o procurador-geral da República. E como um vendedor de serviços, eu dizia assim, eu quero digitalizar o sistema de justiça nacional. E a resposta, não temos dinheiro. Eu dizia, eu consigo dinheiro para digitalizar essa brincadeira. Porque não dá para lhe bater assim. É para se existir um cadastro nacional. Que dá para identificar o indivíduo que cometeu o crime em qualquer lugar de Angola. Ele esteja no sistema. É possível. E por que a máquina privada teria interesse de financiar isso? As diversas formas de ganhar dinheiro, que eu estava a dizer. Quando o Estado, o grupo que governa o país, não quer dar contrato a pessoas como nós. A única forma que nós temos que pensar, não é ele nos pagar. É nós próprios nos pagarmos. Se eu digitalizar o sistema de justiça, aquilo que vocês chamam de e-commerce, que permite vender produtos na internet, para vender sabonetes, eu uso o sistema de e-commerce para taxar todos os processos. E o rateiro, em termo automático, a cada processo que você abre no judicial, é taxado. Aquela taxa já separa o meu dinheiro à parte. Eu estou prevendo, a arrecadação vai vir lá na frente. Se eu conseguir contrair um financiamento no exterior, eu pago a empresa que eu terceirizei o serviço, a partir de uma dívida externa. E nos próximos cinco anos, eu passo a dormir e cai dinheiro que nem chuva. Cada indivíduo que vai em um tribunal, fazer um processo, uma queixazinha, que custa 10 dólares. Naquela queixa de 10 dólares, eu tenho lá 3 dólares. E quando vai despertar a consciência, vai aumentar o volume de taxas a serem pagas no judiciário. Então, recado, eu tiro o meu dinheiro de volta. Expliquei isso claramente para o juiz. Pronto. Eu vou seguir. Para uma abordagem que foi o triângulo, eu vos apresento isso aqui. É o tetraedro. O tetraedro é com um quadrado, com uma base por aqui, ele fica nesse formato. Ok? Então, nós vamos ter segurança, educação, saúde e gestão. Evoluímos o conceito de aplicação de orçamento. É o segundo estágio. O orçamento inicial, quando um grupo transcende o poder, ele vai vir sem gestores. Vocês estão entendendo isso? Porque os gestores são, é a ferramenta principal de manutenção. Então, os gestores eram brancos. Se nós fomos colonizar gestores, não podiam ser pretos. a herança, o patrimônio de gestão, tinham que ser brancos, quando muito, alguns mistícios. Então, nós íamos ascender ao poder sem gestores. Isso é óbvio. E aí, no segundo orçamento, que é o orçamento que eu chamo já, o orçamento de consolidação, você já tem o gestor e os traz, e começa a trabalhar quatro anos com orçamento desse tipo. Porque no primeiro, você não tem chance de ter gestores. Aí começa a trabalhar num modelo de orçamento, que é o orçamento de consolidação e expansão. Vamos supor que os partidos que estão na oposição tenham esperança que um dia vão ascender o poder. Alguém de vocês discorda disso? Ok. Se essa esperança... Pouca convicção. Se essa esperança for sagrada, se essa esperança for sagrada, quando eu falo, quando a gente fala sagrada esperança, ele não inventou. Ele não inventou. O aspecto mais sublime da esperança, ela é sagrada. porque ela é no âmago do ser humano, no mais íntimo do ser humano, habita uma coisa chamada esperança e ela motiva, ela gera coragem. A esperança gera coragem. Você é conduzido numa forma de estrangulamento social, em algum momento da sua vida você vai perceber que não consegue fazer nada pelos seus filhos, correndo o risco de morrer de fome na sua frente, estando internado e você não consegue levar no hospital para os filhos dos outros vão. Em algum momento você assiste os seus pais a sucumbirem lentamente, a morrerem lentamente e você não pode fazer nada, mas você ouviu falar que o fulano teve derrame e deu certo, foi no país X, voltou, está a andar normalmente, o vice falar que o primeiro, o vice, o vice-presidente se um de angola com uma perna torta, a boca torta, mas voltou todo ele inteirinho e o seu pai deu derrame e você não pode fazer nada. Essas prisões, aí eu disse para vocês, eu vou esbarar no aspecto espiritual. Obrigado.